Olá, estou aqui de máscara devido ao Covid, mas para nos comunicarmos melhor eu vou retirar a máscara, porque aqui no estúdio nós temos todos os distanciamento protocolar, depois vou higienizar as mãos, opa, agora sim. Meu nome é Romulo, eu sou da rede municipal de ensino e hoje nós vamos tratar sobre o assunto de ciências, geralmente para o pessoal do oitavo ano, mas todos podem compreender também o assunto. Vamos falar sobre transformação de energia. Mas o que é energia? Energia é a capacidade de produzir, criar trabalho. E o que é transformação? Transformação é o processo de mudança de uma energia em outro tipo de energia. Para conhecermos bem esse assunto, nós temos que ter em mente o princípio da conservação de energia. O que nós aprendemos nesse princípio de conservação? Que a energia pode ser transformada ou transferida. Ela nunca vai ser criada do nada e nem ser destruída. tendo esse conceito, esse princípio em mente, quero mostrar essa imagem com vários objetos. Observem bem cada um deles. Eu pergunto para vocês, em qual deles a energia elétrica está presente? Em todos, a energia elétrica pode ser transformada em outros tipos de energia. Hoje nós vamos falar de cinco tipos diferentes de energia. E especificamente na aula de hoje, vamos falar sobre energia elétrica. Existem outros tipos de energia, que também se transformam. Mas hoje vamos falar sobre energia elétrica e suas transformações. Vamos falar dos cinco principais tipos de transformações de energia. A energia luminosa, energia elétrica, energia térmica, energia sonora e energia mecânica. Lembrando que tudo isso é proveniente da energia elétrica. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos detalhes dessas transformações. Em que momento e como ela ocorre. Para de enrolação e vamos lá conhecer detalhadamente cada uma delas. A primeira é a energia elétrica sendo transformada em energia luminosa. Temos aqui uma gama de exemplos de exemplos de lâmpadas. Seja ela florescente, de LED, incandescente. Cada uma com seu funcionamento típico. Por exemplo, a lâmpada incandescente é um filamento de tungstênio que recebe energia e vai segurando, segurando essa energia até que incandesse esse filamento e ela ilumina. A mais comum hoje é a lâmpada de LED. O que é um LED? É um diodo emissor de luz. A energia elétrica passa por esse pequeno componente e esse componente se ilumina. As lâmpadas fluorescentes. Essas são um gás, um vapor que fica dentro dessa lâmpada. Quando ela recebe uma descarga elétrica, esse vapor, esse gás, ele se agita e acende. Mas a gente acha que é só nas lâmpadas que tem essa energia luminosa. Não, não. As telas de tablet, celular, TVs, todas elas são uma transformação de energia elétrica em energia luminosa. Transformação de energia elétrica em energia elétrica? Parece ser meio confuso, mas é verdade. Esse exemplo é um pouco mais incomum, a gente quase não percebe, mas o poste tem um transformador. Ele pega energia de alta tensão e converte em uma energia de uma tensão mais baixa. Esse é um exemplo dos transformadores de casa. Às vezes você compra um elétrico doméstico que é 110 volts e a sua casa é 220. Você usa esse equipamento para rebaixar essa tensão. Outro bem comum que não tem aqui é o carregador do seu celular. Você liga na tomada 220 ou 110, mas o seu celular não recebe essa carga de 220 ou 110. Essa tensão é rebaixada. Energia térmica, conversão em energia térmica. Essa é o pesadelo de alguns pais, porque é a que mais consome essa energia, essa carga. Temos o exemplo do ferro de passar roupa, chuveiro, que é um grande vilão, aquecedores, chapinhas, entre outros. Geralmente, energia térmica, ela utiliza de um filamento, como na lâmpada, que encandesce, ou de um resistor, que é um componente eletrônico presente nesses equipamentos. Energia sonora. Energia elétrica sendo transformada em energia sonora. Talvez, acho que é a que mais usamos, né, comumente, nos rádios, nos aparelhos de som portátil, campainhas, os headsets, né, que usamos para jogar. A energia elétrica permite que algum componente eletrônico emita ondas sonoras, ou até mesmo ele converte energias sonoras, purificando-a. Transformação de energia elétrica em energia mecânica. A energia elétrica passa por um motor de indução, fazendo o miolo lá dentro do motor girar, e gira na hélice de um ventilador, ou a pá de um liquidificador, o mandril da furadeira, a máquina de lavar. Todos esses equipamentos utilizam a transformação da energia elétrica em energia mecânica. Vamos para a revisão? Então, energia elétrica transforma-se em energia luminosa, conforme demos o exemplo das lâmpadas. Energia elétrica transformando em energia elétrica de menor potencial, como no carregador. Energia elétrica se transformando em energia térmica, como no secador de cabelo. Energia elétrica transformando em energia sonora, como nos fones de ouvido. Energia elétrica se transformando em energia mecânica, como na máquina de lavar. E aí, será que nós conseguimos sobreviver sem a transformação da energia elétrica em outros tipos de energia? Só que não, né? Obrigado por me acompanhar até agora, e muito obrigado e tchau! E aí, será que nós vamos lá?